As marcas de bala estão na parede da UPA do Buriti Sereno. São pelo menos três ao lado da porta e ainda tem na janela que está quebrada. Um homem tentou roubar o revólver do guarda civil que fazia a segurança da unidade e eles acabaram trocando tiros. Felizmente, ninguém se feriu. O bandido acabou fugindo, mas os pacientes ficaram muito assustados. E ainda estão. Como é que tem um tiroteio em uma UPA? Aí é demais. Um lugar que devia ter segurança, né? É o lugar da saúde, né? A unidade de pronto atendimento está sempre cheia. Funciona 24 horas e tem apenas um guarda civil trabalhando. E ele tem que dar conta de tudo. De fazer a segurança dos pacientes, do prédio e até de proteger os funcionários. Tem duas horas que eu estou aqui, aí acaba de chegar um e vocês passam na frente. É isso que é o estresse. O povo fica revoltado e, você sabe, tem gente que não controla e pega e deixa os nervos à flor da pele e acaba fazendo isso. Os funcionários aqui da UPA não quiseram gravar a entrevista, mas relembraram os momentos de terror que eles passaram recentemente nessa tentativa de assalto. E não foi a primeira vez. Segundo eles, outros bandidos já tentaram roubar os funcionários e também os pacientes aqui da UPA. E uma outra coisa que tem sido recorrente. Os criminosos têm usado o estacionamento aqui da unidade de pronto atendimento para poder colocar carros roubados. Os carros são trazidos para cá e ficam esfriando. Fica difícil essa situação, né? As pessoas aqui ficam a mercer de bandido, sendo que tinha que ter um posto da guarda aqui ou da polícia, né? Uma viatura de plantão também. A gente resolveu cruzar a parecida para ver como estava a segurança na UPA mais nova da cidade, a do Parque Flamboyant. Ao chegar lá, recepção lotada e dois guardas civis trabalhando. Ficam um pouco lá dentro, depois voltam para a recepção. Outros dois guardas chegaram acompanhando um paciente baleado, mas não estavam fazendo a segurança da unidade.